Sete horas da manhã, hora de acordar, tirar o pijama e se preparar para mais um dia de aula. A diferença na casa do Lourenço é que a escola está a apenas alguns passos do quarto. Esse escritório transformado em sala de aula é onde o menino de oito anos aprende os conteúdos correspondentes à terceira série. Estudar em casa, sem crianças por perto, sem nem professor. A educação domiciliar ou homeschooling já é uma realidade para muitas famílias no Brasil. Mas o que está por trás destas grades? Um modelo que garante liberdade de conhecimento ou que coloque em risco a educação de uma criança? Fique com a gente, o TVE Repórter está começando. Ó, presta atenção. Vou fazer umas continhas no quadro. Essa professora toda empolgada é a Daniele. Ela é técnica de enfermagem e está fazendo faculdade de letras. Mas de manhã, a principal atividade é dar aulas para o próprio filho. Olha só, tu lembra das frases que a mamãe te ensinou sobre as frases exclamativas, interrogativas, afirmativas? Lembra? Eu vou te falar uma frase para me dizer que frase que é, tá? Olha só. Ela prepara as aulas de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação. E usa os livros didáticos que são adotados por várias escolas. Mas também usa materiais que ela mesma criou, como a máquina de somar. Numa casa em que a educação é domiciliar, funciona assim. Todos os momentos são de aprendizado. Uma dúvida na hora do almoço, por exemplo, pode dar origem a muitos conteúdos que vão ser explorados em sala de aula. Mãe, quantos tipos de arroz existem? Quantos tipos de arroz? Hum, então filho, eu não sei, mas a gente pode pesquisar. Daniele não deixou passar o momento. Em sala de aula, os dois trabalharam sobre as qualidades do arroz, a melhor época para o plantio e os tipos de solo. E não para por aí. Tem também aula prática na frente de casa. Eles simularam como plantar arroz de verdade. O próximo passo é esperar e ver o que vai acontecer com o arroz. E daí a cada dia ele vai observando e vendo. E aqui a curiosidade do solo também. De ver que é um solo agiloso, com bastante água e tal. Que isso que é importante, que ele entenda essa parte da terra, de pôr a mão na terra, de ter esse contato com a natureza. E o que você aprendeu sobre a estação do ano e sobre o solo para plantar o arroz? Que tem que ser uma terra bem agilosa. Qual é a melhor época para plantar? Primavera. O pai também participa do processo de aprendizado do filho. E foi assim que Giovanni percebeu que o menino precisava de um reforço em matemática. Hora dos pais se reunirem com a pedagoga e mudarem o planejamento das aulas. Josi, eu e a Dani, a gente conversou. A gente está sentindo que o Lourenço está precisando de uns reforços de matemática. Focar mais em adição, subtração. Eu sei que a gente está começando a multiplicação e a divisão. Mas como a gente está sentindo ele um pouco para trás em algumas contas básicas, vamos reforçar. E assim foi feito. Josiane intensificou os exercícios de matemática. Usando um material de contagem muito comum em várias escolas, o foco foi a multiplicação. Quantos grupos tem aqui mesmo? Quatro grupos de três. Isso, a gente tem quatro grupos de três. Então tem quatro grupos de palitinho. Então a gente tem quatro grupos, né? De quantos mesmo? De três. De três palitos. E aí para a gente mostrar a operação que é de multiplicação, a multiplicação a gente coloca um X. Então, vezes o número de palitos que tem em cada grupo. Três. Então essa continha aqui está me dizendo que eu tenho quatro grupos que têm três palitos. Porque é a mesma coisa que eu pensar. Três mais três mais três mais três. Que é quanto mesmo? Doze. Josiane tem dois encontros por semana com Lourenço. Ela já deu aulas em escolas públicas e privadas. E agora se dedica a 11 famílias da região metropolitana de Porto Alegre que praticam a educação domiciliar. Não muda, na verdade, a questão do método, da forma de aplicar da escola para o homeschool. Mas o que vai mudar é aquele meu aluno ali, a forma em que eu vou estar só com ele. A gente consegue fazer muita coisa. A aula rende mais? Com certeza, rende mais. E o que o personagem principal dessa história tem a dizer sobre a educação em casa? Será que o Lourenço preferia estudar em uma escola? Nenhuma? Não, uma escola? É. Eu gosto mais de estudar em casa. Se teu papai e tua mamãe dissessem agora, assim, Ah, nós vamos te colocar numa escola, Lourenço, o que que tu ia responder? Eu ia gostar. Não? Tu sente falta de brincar ou não? É que tem que descobrir. Tu brinca bastante. Tu é uma criança que brinca bastante. Sim, brinca bastante. Tu acha que se o Lourenço saísse daqui agora e fosse fazer uma prova numa escola particular aqui de Gravataí, ele se sairia bem? Sim, tenho certeza que o Lourenço iria, sim. Certeza. São poucas as referências de homeschooling no Brasil. Por isso, o dia a dia da experiência da família está sendo transformado em um livro que conta desde a decisão de não matricular o Lourenço em uma escola formal. As aulas começariam em março e nós estávamos em dúvida até o último minuto, assim, do que fazer. Só que daí a gente botou na balança e o medo era assim, ó, Será que nós vamos conseguir, né? Será que eu vou conseguir, né? E hoje eu posso te dizer, assim, ó, que eu sou muito feliz em dar aula para o meu filho. Ah, azar, bate isso aí. Muito bem! Os pais do Lourenço afirmam que a socialização pode acontecer em qualquer ambiente. Existe um mito de que a escola é que faz a socialização. Embora seja verdade, e a maioria dos amigos que a gente leva para a vida toda a gente conquistou na escola, ela não é o único local de socialização. Além disso, as crianças são colocadas uma manhã inteira para conviver com pessoas da mesma idade, de um mesmo pensamento, e isso a gente quer desmistificar. Por exemplo, ele não fica só aqui em casa. Ele vai para aulas de inglês e no curso de inglês que ele faz, tem momentos que são colocados crianças de diferentes idades para fazer uma tarefa em comum. Ou seja, isso é a socialização de verdade. É tu saber conviver desde um bebezinho até uma pessoa idosa, né? E quanto a isso, o Lourenço não tem problema nenhum de socialização. Quem às vezes também aparece para ajudar o Lourenço nas aulas é a Lorena, uma das primeiras homeschoolers do Brasil. Quando estava no oitavo ano do ensino fundamental, ela pediu aos pais para sair da escola. Era uma escola padrão, então era como qualquer outra escola, entendeu? Ela me dava aquilo que a escola tem para oferecer, mas aquilo não era suficiente para mim. Eu achava que eu me sentia limitada ao ritmo do professor, eu me sentia limitada à socialização que eu vivia, eu me sentia... eu achava que eu poderia ir além daquilo. Eu não precisava dar apenas o que a escola me pedia, sabe? E a escola não te deixava? Ela não me oferecia possibilidades. Estudando em casa, a Lorena desenvolveu uma habilidade muito importante para todos os estudantes, a autonomia. Eu ia aprendendo o conteúdo que eu precisava aprender com a minha, o meu ritmo, então era algo progressivo. Então teve matérias que eu terminei rápido, teve matérias que eu demorei mais tempo para terminar, isso é uma coisa normal de cada pessoa, do ritmo de cada um. Então, por isso eu terminei muito antes daquilo que era esperado de mim. Meus pais até tentaram fazer esse processo de eu te ensino, como se fosse numa sala de aula, mas a gente percebeu que o home school, na minha casa, no meu caso, não era assim que ia funcionar. E que eu estudava muito melhor quando eu estava sozinha, com mais autonomia com os livros. E os meus pais passaram de serem os meus professores para serem os meus supervisores. Tanto empenho acabou causando um problema. Ela passou no vestibular com 16 anos e só conseguiu fazer o curso porque entrou na justiça. Toda a família precisou se adaptar para implantar um modelo que praticamente não existia no Brasil. Nos Estados Unidos, onde é permitido, são cerca de 2 milhões de crianças, ou 2% das que estão em idade escolar. Em vários outros países, a prática também é permitida. Na faculdade, 15 dias depois da minha filha, ela foi eleita líder da turma. E isso, assim, eu falo porque se fala muito na questão da socialização. Então, assim, ela foi plenamente socializada. O pai da Lorena é hoje o presidente da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, que reúne cerca de 3 mil famílias no Brasil. Nós não somos anti-escola. Não estamos lutando contra a escola. Estamos lutando pela autonomia educacional da família. Desescolarizar a mente é entender que a escola, ela não é um único lugar, como pensam alguns, onde se pode ensinar algo, onde se pode produzir conhecimento, até porque o conhecimento que é passado em sala de aula foi produzido fora de lá. No depoimento que nos enviou pela internet, Rick também cita a doutrinação ideológica como um dos motivos para tirar as crianças da escola. Mas um detalhe no site da associação chama a atenção. Alguns textos afirmam que a reforma luterana pode abrir as portas da verdade para as crianças. E o que diz a lei sobre a educação domiciliar no Brasil? Não há norma que proíba os pais de educarem os filhos em casa, mas a lei de diretrizes e bases da educação e o estatuto da criança e do adolescente obrigam os pais a matricularem os filhos. Na sua opinião, essas duas leis podem se sobrepor ao que diz a Constituição? Na minha opinião, elas não podem se sobrepor. Elas podem complementar a Constituição, podem se adequar à Constituição, mas não sobrepor à Constituição. Então eu não vejo como responsabilizar um pai criminalmente porque ele entende que não deve matricular o seu filho, mas comprova que está preparando e educando o filho. O que nós pedimos não é uma recusa em termos de avaliação pública. Nós concordamos com a avaliação, com a realização de provas, submetendo e mostrando que a criança, que o adolescente, está recebendo educação. Ele é o defensor de uma família da Serra Gaúcha que em 2012 entrou na Justiça para garantir o direito de educar os filhos em casa. O primeiro não veio da Secretaria Municipal de Canela. Em resposta à sua solicitação de educar sua filha no sistema de ensino domiciliar, essa Secretaria, conforme decisão do Conselho Municipal de Educação e amparada na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta para a imediata matrícula da menina na rede regular de ensino, assim como o compromisso com a frequência escolar. O advogado recorreu duas vezes ao Tribunal de Justiça, que também negou os pedidos. Mais um recurso e o caso está agora no Supremo Tribunal Federal. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, mandou suspender as ações contra as famílias que praticam homeschooling, até que a questão seja julgada. Muitas famílias são denunciadas, são marginalizadas, são ameaçadas por promotores e juízes, maltratadas dentro de tribunais como se fossem marginais. De fato, elas estão à margem, nós estamos à margem de uma sociedade que nos obriga a colocar nossos filhos na escola. No Congresso, um projeto de lei a favor da educação domiciliar está parado desde 2012. O que for decidido no STF vai valer para todas as famílias. Eu pretendo argumentar que não é inconstitucional o ensino domiciliar. Pretendo argumentar que é preciso mudar essa concepção de obrigatoriedade no ensino público, quando o ensino público não tem a qualidade desejada, quando o ensino público enfrenta greves, quando o ensino público enfrenta problemas sérios de segurança, quando o ensino público enfrenta problemas sérios com drogas. Realmente, o ensino é fundamental, claro, mas o ensino público é o melhor ensino hoje no Brasil, para as crianças, para os adolescentes? Essa é uma grande questão. Estes são os Almeida. O pai, Dione, é funcionário público formado em pedagogia. A mãe, Luciane, é técnica em química, mas não trabalha. Davi, de 17 anos, e Sara, de 10, completam a família. Os dois filhos do casal estudavam em uma escola particular, mas o rendimento do Davi não era bom, porque ele tem déficit de atenção. Com isso, toda a rotina da casa era tomada pelas tarefas da escola. Eles dizem que com a educação domiciliar, isso mudou. Davi estudou até o oitavo ano em uma escola, oito anos de jornada dupla, ou até tripla, de estudos. Saia de manhã cedo, voltava, almoçava, tinha um período de descanso, uma hora, duas, e a gente já voltava para os livros, revisando o conteúdo que tinha sido dado naquele dia, estudando para provas, fazendo temas, trabalhos. A gente tem que ter diálogos muito bons com a escola e o empenho, mas as limitações que o professor tinha na sala de aula eram conhecidas, né? Ele tem um grupo grande para lidar e tem necessidades diferenciadas ali, por mais que o professor se empenhasse para conseguir o resultado que ele queria, ele não tinha recurso para isso. Mas mesmo com tanto empenho, os resultados não apareciam. E aquela angústia? Então, não existia tempo para ensinar tarefas da casa para ele, para esporte. A questão do ensino absorvia todo o tempo. Foram anos até os pais se convencerem de que aquele não era o modelo de ensino e aprendizado que queriam para o filho. Apostaram na educação domiciliar. A diferença é que agora já não são horas estudando com o Davi. As instruções são dadas em poucos minutos. Depois que tu lê o conteúdo, tu vai fazer as atividades que tem aqui, tá? No final. Se tu tiver alguma dúvida, tu pesquisa lá na internet, dá uma olhadinha e me chama. Tá tranquilo. Não fica meio assustado com isso? Não. Eu já tô acostumado. Tô bem acostumado já a estudar muito sozinho. E tu prefere até ou não? Como é que é? É, de certa forma eu prefiro. Por quê? Caso que é um jeito mais simples de eu aprender, porque eu leio o que eu entendo melhor. Quando eu leio, eu faço parte. E lá vai o Davi para o quarto estudar. Enquanto isso, a Sara fica mais um pouco com a mãe. Tu vai escrever uma frase com cada uma dessas palavras, tá bom? No começo, as crianças ainda dependiam mais das instruções. Agora já sobra tempo para a Luciane ir cuidar da casa. Eles passaram a ser mais autônomos em relação ao conhecimento deles. É, na verdade tá todo mundo mais relaxado, né? Então a gente não tem aquele horário rígido para cumprir. E eles também estão aprendendo essa autonomia, né? De conseguir meio que se virar um pouquinho mais sozinho. Enquanto isso, a Sara acelera o estudo dos verbos. Eu acho que eu consigo fazer bem. Mas se eu não entendo, ela vem aqui e me ajuda. Aqui é com o verbo girar e com o verbo sonhar. Isso. Eu posso te dar outro verbo? Pode. Se for, por exemplo, o verbo escrever. Daí seria eu escrevo, tu escreves. Só que aqui já tá no subjuntivo. Então estaria... Que eu... Que eu escreva, que tu escrevas. E se fosse no pretérito imperfeito aí do subjuntivo. Daí seria... Com o C. Se eu escrevesse, se tu escrevesse, se ele escrevesse... As aulas de História, Geografia e Inglês são dadas por uma professora particular. Em conjunto com outros alunos que também praticam o homeschooling. A família adota um dos tipos mais frequentes de educação domiciliar. A que segue os caminhos da escola em casa. Tiramos a característica da escola no sentido principalmente do conteúdo. O conteúdo, o conteudismo que nós chamamos. Uma carga de conteúdo excessiva sobre a criança. Que ela não utiliza na vida dela. E que na verdade tira muito do tempo da criança. Envolve ela muito tempo, né? No estudo. E não aplica às vezes nem no vestibular. E o Davi lá em cima. Assistindo vídeos sobre ciências indicados pela mãe. Sem distrações. A atenção não desvia. Não desvia. Quando eu tô estudando, eu tô estudando. Ele também está se preparando para o Enseja. Um exame que certifica a conclusão do ensino fundamental. Quando terminar o ensino médio, deve fazer o Enem. Pelos simulados que tem feito, está confiante. A melhor nota foi ciências que eu gabaritei. Você tô todas. E português e matemática? Português eu tirei seis. Matemática eu tirei nove. Tu acha que na escola, tu tinha essas notas na escola? Não, não tinha. Davi também está trabalhando. Agora consegue usar no dia a dia o que não conseguia aprender na escola. Muita coisa que eu sabia na teoria, trabalhando eu aprendi na prática. E ainda sobra tempo para fazer o que mais gosta. Para facilitar a interação, os pais de crianças que praticam homeschooling organizam atividades como essa feira de ciências, onde a Sara apresentou um trabalho sobre a água. A areia tem a molécula que tem palos. Mas este pós-doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que nada substitui um encontro em sala de aula. Isso tudo não substitui essa coisa da socialização que a escola pode fazer e deve mostrar competência para fazer. Que é justamente exercer essa capacidade humana que é se colocar no lugar do outro. E se eu consigo fazer isso, eu vou respeitar o outro como eu respeito a mim. Então a escola não tem só a função de ensinar o conhecimento já produzido pelas ciências, pela filosofia, pelas artes. Não. Ela tem por função administrar conflitos. Porque onde há duas pessoas, vão surgir conflitos. Não há como escapar disso. Imagina uma turma de 30, de 40. Para o especialista em educação, o homeschooling ajuda a sociedade a pensar na falência do modelo educacional atual. A escola mostra grandes dificuldades de, por um lado, de ensino, continua praticando honrosas exceções, predominantemente o ensino inaugurado lá no século XIX. E a gestão escolar continua exercendo uma função muito mais repressiva do que a administrativa. E eu acho que é um argumento forte e respeitável. Não se pode dizer, eles não têm razão, estão equivocados. Não. Eles têm razões fortes. A pergunta que a gente deve fazer ali, a gente resolve o problema fugindo dele. Outra questão levantada por ele é o preparo das aulas. Quando os pais seguram a criança em casa, o adolescente em casa, e praticam uma pedagogia do século XX ou do século XIX, não é uma boa coisa. Uma intervenção pedagógica, com compreensão metodológica, do que é uma intervenção pedagógica, não pode ser subestimada. Para aceitar o desafio, os pais se prepararam, fazendo cursos online com outras famílias homeschoolers. Mas eles admitem que este não é um modelo que possa ser adotado por todos. A gente não advoga que saiam tirando seus filhos da escola para trazerem para dentro de casa. É preciso ter uma estrutura mínima, é preciso ter essa disciplina mínima, esse cuidado, e o pai tem que estudar muito. O Lourenço, às vezes, faz muitas perguntas que nós não sabemos as respostas, e nós saímos pesquisando juntos. Não é para toda a família. O que a gente prega aqui na educação brasileira é termos alternativas, e o homeschooling nós enxergamos como sendo uma alternativa apropriada para a gente. Obrigado.